O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, iniciará nesta terça-feira mais uma série de seminários online sobre estudos e pesquisas em políticas educacionais. Durante os eventos virtuais, serão apresentados e debatidos os volumes 5 e 6 dos cadernos de estudos e pesquisas em políticas educacionais. Os seminários terão as participações dos autores dos artigos e serão transmitidos no canal do INEP no YouTube a partir das 10 horas da manhã no horário de Brasília. Ao todo, serão oito encontros semanais, sempre às 10 horas da manhã, das terças-feiras até o dia 7 de junho. Na programação, estão previstas as apresentações de 15 estudos que serão debatidos a partir das perspectivas apresentadas pelos autores. O debate desta terça-feira será sobre as 36 estratégias da meta 7 do Plano Nacional de Educação, que prevê a melhoria da qualidade da educação básica. O estudo analisa o conjunto de estratégias dessa meta, considerando aspectos relacionados à sua composição e características, bem como ao processo de elaboração do PNE. Examina também a execução de estratégias relacionadas à aprendizagem, avaliação educacional e aos planos de ações articuladas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.